Olá pessoal, como você está? Como você está, Tarsila? Está bem? Sim? Está animada para fazer uma atividade nova? Yeah? Very cool! Hoje a gente vai trabalhar aqui com o nosso livro na ficha 72, fazendo arte. Eu sei que você gosta de fazer uma arte, você gosta de trabalhar com desenho e com pintura. E aqui a proposta é trabalhar com uma pintura usando tinta e barbante. Pode ser qualquer tinta que tenha aí na sua casa, pode ser guache, pode ser cola colorida, tá bom? A gente vai lá para a mesa agora que a Tietchan vai mostrar para você como é que a gente vai trabalhar. Let's go! Então, vamos lá fazer nossa pintura com barbante. Como a Tietchan falou, você pode usar a tinta que você tiver. A Tietchan tem aqui tinta guache, então é isso que a Tietchan vai usar, tá bom? Além da tinta, já que a pintura é para ser feita com barbante, a gente também vai precisar do barbante. Quantos barbantes? Depende de quantas cores você for usar. Eu vou usar o green, red, o blue e o yellow. Bom, já que eu vou usar quatro cores, vou precisar de quatro pedaços de barbante, né? Então, vamos cortar. Não precisa ser muito comprido, porque se for muito comprido, você pode se atrapalhar, tá bom? Então, olha, um pedacinho de barbante. Um. Dois. Três. E quatro. Como a Tietchan explicou, a gente não vai fazer direto no livro, tá bom? Por quê? Porque precisa secar, e a gente não quer que o livro fique sujo ou bagunçado. Então, a gente vai fazer aqui na folha, deixa ele secar direitinho, e depois que secar, você coloca cola lá na ficha 72, que é a ficha que traz essa proposta, tá bom? Então, olha, um barbante a gente vai usar na cor yellow, um outro a gente vai usar na cor blue, outro a gente vai usar no red, E mais um aqui, que a gente vai usar no green, tá vendo? Isso aí. Então, vamos lá. É sempre bom trabalhar com uma cor de cada vez, né? Pra não dar muita sujeira, se bem que sujeira, às vezes, é até divertido, mas... Vamos evitar aqui um pouquinho, né? A Tietchan vai precisar de uma ajuda aqui pra tirar essa tinta guache, a gente vai pegar um palitinho. Você também pode usar um palitinho pra tirar a tinta guache do potinho, tá bom? Agora sim, se você estiver usando a cola colorida, aí é só espremer o tubinho. Ó, vou botar aqui um pouquinho de amarelo. Tá bom? E vou fechar aqui. E vou colocar o meu... E a mesma coisa a gente vai fazer com o blue. E com o red. E com o green. Depois, se você quiser, você pode puxar todos os barbantes juntos, assim, olha. E pegar mais tinta. E fazer mais... Arte. Quero ver como é que vai ficar aí sua arte de pintura com barbante, hein? Quero ver que vai ficar bem lindona. E aí, ficou bem lindo o seu desenho? Tenho certeza que sua arte com tintas ficou maravilhosa. Que cores você usou? Hum? A teacher usou yellow, red, blue e green. E você, usa que cores aí? Me conte. Hum! Deve ter ficado bem lindo. Aqui na ficha 72, a proposta era que nós fizéssemos uma votação, né? Com os coleguinhas pra escolher a cor. Mas, como você tá fazendo atividade em casa, você pode escolher livremente, tá bom? Então, depois que você fez a sua pintura, ela é bem linda, deixa ela secar e cola ela aqui no seu livro, tá bom? Tenho certeza que vai ficar very cool. Alright? So, bye bye, Tarsila, and see you around! Tarsila, and see you around!